O excerto traz uma apreciação do livro A Menina que Roubava Livros, mesclando elementos da conjuntura histórica do período que o livro narra, juntamente com elementos estruturais da própria narrativa. Ao final, ele ainda coloca a opinião da crítica, tanto especializada quanto do público. Esse texto, portanto, configura uma resenha alternativa a ele. Legenda Adriana Zanotto